O canal tem novidades. Para fazer os vídeos de cultura antiga da Índia envolve muita pesquisa, muita leitura, muito tempo. Então o YouTube disponibilizou para nós o clube de canais. E o que isso quer dizer? Se você quiser ajudar o canal com um pequeno valor, agora você pode. É só clicar no botão membros e ajudar com 1,99. Daí eu irei disponibilizar antecipadamente para os membros do canal vídeos antecipados. Então você vai ver os vídeos antes de todo mundo. Também nos próximos vídeos faremos citações dos membros. Então se você puder, dá uma ajuda para o canal e nos incentive a criar mais conteúdo.